Quando eu digo para a senhora que tem algo escondido no estepe de um carro do seu marido, a senhora não acredita em mim. Os caras escondem fuzil, quanto mais chip. Madame, seu marido tem um segundo chip. Aquele para mandar recado para as minas. E outra, viu, madame? A agenda do seu marido só tem homem lá. Ele troca o nome. Madame! Vamos fazer o seguinte. Pega o telefone do seu marido. Pegue agora e ligue para três homens. Escolha na agenda. Três homens. Se atender. Alô, ô, meu filho. É meu marido que está aqui, mas eu troquei. Desculpa, foi que eu errei. Dei uma de doida. Ligue para três. Se der certo, seu marido é honesto. Três. E o nome mais estranho que tiver, está aí. Por exemplo, vou dar uma dica para a senhora. Se tiver assim, Marcelo 2. Marcelo Novo. Paulo 3. Vá atrás que a senhora está sendo traída pelo seu companheiro esposo. Se você sorrir, você está traindo a sua esposa. Tome, está rindo à toa, hein? Tome, está rindo aos artistas. Tome, está rindo.